Galo, 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 galo. Doutor Marcos Veneços, grande atleticano, há 40 anos, prestando serviços aqui no nosso galo. Junto comigo foram mais de 20, somando todo o tempo que eu estive aqui no Atlético e durante a minha ausência também. Mais de 20 anos que lhe conheço. E eu sei, eu sou conhecedor de tanto que você trabalha, trabalhou com honestidade e competência. Você é sempre disponível, sempre com a cara boa, boas histórias a gente tem para contar. E você resolveu aposentar. Acho muito justo, embora é uma perda muito grande para o Atlético. É um desfalque grande, mas reconhecemos que é um direito seu, que é uma decisão, acho que de certa forma, acertada. Porque é preciso descansar, sim. Quero deixar aqui o nosso agradecimento eterno. Em meu nome particular, em nome da família Atlético, em nome de toda a massa, por tudo que você fez para o nosso galo. E espero continuar fazendo, não só como torcedor. Quero que você alinhe com o doutor Rodrigo Lasmar, nosso diretor médico, que quando der saudades, você faça os jogos para matar a saudade. Você sempre estará presente aqui no Clube Atlético Mineiro. A Casa do Galo é a sua casa. Doutor Marcos Vinícius Santos Lima. Durante 40 anos, você cuidou da saúde dos nossos atletas e honrou o nome do clube em todos os cenários. Dedicou parte da sua vida às cores do galo e contribuiu em várias conquistas memoráveis. Por sua dedicação, seriedade e profissionalismo, receba nossos agradecimentos e a homenagem do Clube Atlético Mineiro. Belo Horizonte, 24 de maio de 2021. É muito difícil colocar em palavras o que eu estou sentindo agora. É muito difícil colocar em palavras o orgulho com que eu ostentei essa camisa. O orgulho com que eu defendi esse escudo todos os dias nesses 40 anos. Eu nunca faltei ao serviço um dia sequer. Pelo orgulho e pela consciência da responsabilidade que me cabia. Eu quero agradecer muito ao presidente. Quero agradecer muito ao Atlético por tudo que ele fez por mim. Por todas as chances que ele me deu. Quero agradecer ao professor Ney Lasmar. Que na manhã, no dia 31 de março de 1981, me recebeu para me entrevistar. E enxergou isso, essa vontade que eu tinha de trabalhar aqui. Eu procurei honrar essa confiança com o máximo das minhas forças. Agradeço a todos, agradeço ao Atlético, agradeço ao presidente, agradeço aos atletas que passaram pelas minhas mãos. E só tenho a agradecer. Muito obrigado por tudo.